Oi meninas, oi meninos, sejam bem-vindos ao meu canal, Alex Alves Ateliê Art Life Gente, essa semana, né, semana passada foi mais gelada e essa também ainda continua Então vamos aquecer nosso coração, nossa mente, vamos fortalecer a imunidade do nosso psicológico Pra gente não ficar doente, fazendo o que? O que a gente gosta, artesanato E olha só a proposta que eu trouxe pra vocês, olha só essa linda lixeirinha Com decoupagem, comprimento de pintura, gente, super fácil de fazer Essa lixeira, ela é de plástico, mas aí você pode fazer com a lixeira de alumínio Aquelas lixeirinhas baratinhas que vem o kit de plástico, uma ótima opção como eu já fiz aqui no canal Tá bom? Então vou tá dando toda a tica agora Então já peço a você pra caprichar no joinha que é muito importante pro canal Se inscrever se você não é inscrito, gente, compartilhar pra mais pessoas estarem aqui e assistirem esse vídeo Com essa proposta que eu trouxe Então vamos passo a passo que tá muito bom Agora pra vocês, roda a vinheta Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como a gente vai fazer a decoração, olha só Nessa lixeirinha de plástico Eu escolhi sempre essa cor, né, porque eu achei que vai ficar bem, combinar legal com o meu papel Tá uma lixeirinha de plástico, olha só que você encontra aí Valor super em conta, muito bom Você vai poder também fazer pra vender Você pode fazer pra decorar sua casa, seu ateliê, tá? Então, eu vou explicar pra vocês como foi que eu fiz aqui a pintura Super fácil, fácil, gente E muito simples Aqui eu vim com a fita crepe e isolei essa parte aqui da minha lixeira Fiz todo o isolamento aqui, tá? Pra fazer esse efeito, antes eu passei esse produto aqui, ele se chama Prime Aquele produto que todos vocês conhecem, Prime, que é uma base para vidro, metal e plástico Eu passei o Prime aqui, ó, em toda a minha lixeira Esperei secar Passei novamente mais uma camada de Prime Esperei mais ou menos umas 12 horas É muito importante esse tempo de secagem do Prime Pra fazer esse efeito aqui, manchado, que foi que eu fiz Eu utilizei um pratinho Vou explicar pra vocês detalhadamente como foi que eu fiz um pratinho Usei gel pra matizar Essa tinta aqui, Betume Color, azul noturno E a minha tinta acrílica, areia lunar Então, essas três cores eu utilizei pra fazer esse aqui Eu, primeiro eu vim com a tinta areia lunar, coloquei A quantidade de tinta pra quantidade de gel Você coloca um pouco mais de gel, tá? Vamos dizer que você coloca uma tampinha de tinta E uma tampinha e um pouco de gel Gel pra matizar Ele vai dar uma transparência e retardar a secagem da tinta, tá? E aí eu vim com a esponja Primeiro com a tinta areia lunar Com a esponja, tirei bem o excesso E vim batendo em cima da base do Prime que eu tinha feito Depois Eu acelerei a secagem com o secador Soprador, também pode ser E aí, novamente, eu vim com o Betume Ele já tem uma certa transparência Um pouco de gel na composição dele Então eu fiz a mesma coisa Um pouco do Betume e um pouco de uma margem de gel Pra matizar Misturei, tirei o excesso E vim fazendo a mesma coisa aqui, ó Esponjando em cima com o Betume Color azul noturno E ficou essa cor aqui, ó Tá? Que eu achei bem bonito E esperei secar Gente, o papel que eu vou estar utilizando É esse papel aqui, ó De rosas Rosas brancas com pássaros Olha só, eu já trabalhei bastante com esse papel É um dos meus favoritos Então eu já molhei o papel Coloquei até aqui, ó Na bandejinha com papel toalha E tirei o excesso de água Fiz a mesma coisa Com essa figura menor aqui Tá bom? E agora eu vou seguir com a decoupagem É... Como você já conhece Então eu gosto de você colocar um calçozinho Pra... Pra não girar, né? Pra facilitar É... Vou... Vou passar a cola Aqui no papel Tá? Vou passar a cola aqui no papel Mas aí, se você se preferir Você pode centralizar Passa a cola desse lado Fez a decoupagem Passa a cola do outro E vem com o plástico, tá? Passei cola Agora eu vou colando aqui, ó A minha figura Já passei a cola, tá? Venho e vou colar aqui, ó Aqui eu achei melhor, gente Passar na figura Mas aí vocês podem Fazer como eu dei a A demonstração Ainda pouco, tá? Pode passar a cola diretamente na peça Ó, vou alisar Do centro Para as laterais Aqui a mesma coisa Pra tirar qualquer bolha Que tiver, tá? Ó, isso Dou uma... Pressionando com a mão Tá bom? Agora eu venho com o plástico Ó, e vou fazer isso aqui Eu vou pressionando Do centro Do centro O quarto do fundo Do fundo mais claro E ficar bem bonito também Mas esse papel Ele é maravilhoso Nós temos no stock E o valor tá muito bom, gente Vale a pena adquirir Não só isso Como outros e outros Produtos Junta aí com as amigas Bora fazer artesanato, gente Pra ser feliz Né? Deixar nossa imunidade Psicológica Bem, né? Pra não ficarmos doentes E vamos fazer artesanato Passei o plástico Olha só como tá Minha decupagem, ó Bem certinho, né? Tá? Aí aqui na parte de trás Eu vou colar Essa outra figura menor Fazendo o mesmo procedimento Olha só, gente Ficou assim Coloquei essa outra menor Desse lado Aqui nessa parte de cima Onde eu fiz o isolamento Com a fita crepe Eu vou utilizar Essas pequenas flores Que você encontra também Tem várias No papel Tá? Eu vou colocar assim Tá bom? Enquanto eu faço a preparação Do papel Eu tenho um recadinho Super especial Pra que vocês possam conhecer Esse time de artesanos Maravilhosos Pra campanha Amigos de Vão Rando E aí, pessoal Tudo bem com vocês? Vocês já conhecem Os canais parceiros São os canais dos artesanos Que me ajudam Na divulgação do meu canal Temos aí O canal da Wenya Crochê Da Wanda Artes Da Mari Artes Artesanato Da Bet Scrap E o nosso novo canal parceiro Agora o Milton De Milton Roupinturas Em Tecido Então Acesse a descrição do vídeo Pega o link Passa nos canais E se inscrevam São artesanos Olha só, gente Fiz toda a decoupagem Agora eu vou fazer Esse complemento de pintura Que eu tenho aqui Eu tenho Mineral Betume Color Azul Noturno Um pouco de Betume Color Ébano Verde Oliva Verde Pistaxe Amarelo Limão E um pouco de mineral Eu vou pegar Eu vou pegar um pincel Chanfrado Número 14 Vou Umedecer Aqui no pincel Vou tirar aqui O excesso Na bandejinha Com papel Tirei o excesso E agora E agora eu vou fazer Os complementos Aqui na minha figura Tá Colocar aqui Para não girar Colocar bem De partida Para que vocês Possam ver Sempre nas áreas Que estão Um pouco Livres Eu vou fazer Os complementos Das folhas Meu pincel Tá Umedecido Então eu vou pegar Aqui Verde Oliva Verde Pistaxe Vou matizar Aqui Vou colocar Vou molhar A pontinha Do meu pincel Com água Porque meu pincel Tá um pouco Tá seco Então Verde Pistaxe Verde Oliva Matizei Agora eu venho Com um pouco Do lado Do verde Pistaxe Do azul Noturno Betume Color Matiza aqui E um pouco De mineral Para ficar mais claro Matizei Aí agora Eu vou puxar Umas folhas Aqui Principalmente Nessa parte Que está Livre Gente Se vocês não tiver A habilidade Com pincel Não tem problema Vocês podem Estar fazendo Com estêncil Nós temos Vários modelos De estêncil Onde você vai Poder estar fazendo Também essas folhagens Então eu venho Pincel de pé Eu pressiono E puxo Pressiono E puxo Tá Novamente Eu venho Matizo Aqui Pego um pouco Mais do azul E venho Fazendo a mesma coisa Pincel de pé Pressiono E faço a folhinha Depois que eu fiz As folhas Aí eu venho Com o pincel sujo Eu vou Fazendo uns Batidinhos Principalmente Principalmente Essa parte Aqui Complemento De onde eu fiz O recorte Do meu papel Então eu vou Fazendo batidinhos Põe um pouco Mais de azul Do azul Betume Color Azul Azul noturno Fazendo esses batidinhos Aqui Você dá uma continuidade A pintura do papel Fica parecendo que é tudo Uma pintura Essa é a proposta Da Do complemento De pintura Na decopagem Fazendo também A mesma coisa Nesse lado Aqui Se você não souber Fazer as folhas Você pode estar Utilizando estêncil Ou também Você pode fazer Só os batidinhos E os galhos Já vai ficar Bem bonito Tá Ó Fiz os batidinhos Aqui Agora eu venho Com um pouco Do amarelo Limão Dando uma claridade Nas pontas Sempre pegando O amarelo Aqui ó Tirando o excesso Colocando aqui Tá Agora eu vou diluir Um pouco Com meu pincel Filete Curto Zero Zero Vou diluir Um pouco Do azul Do Betume Color Azul Noturno Com o Betume Color Ébano Ou Marrom Café Tá gente É um Betume Mais escuro Então ó Eu gosto sempre De diluir Porque você consegue Fazer traços Mais precisos Com esse pincel Tá Você tira sempre O excesso de água Da virola Pra não borrar E onde eu fiz As folhas Junto com os batidinhos Eu vou puxando Ó Esses galhos Esses complementos Olha só Aqui também Nas folhas Pra não ficar Flutuando Ó Olha como ficou Olha como já dá Outra cara A sua decopagem Agora eu venho Com esse pincel Aqui número 12 O pincel chato De filamento sintético Vou pegar aqui A minha tinta mineral Na pontinha Minha tinta mineral E vou colocar Um pouquinho só Do Do azul Betumecola Azul noturno E vou fazer Umas florzinhas Tá gente O bom é você Deixar também Os complementos Secarem Mas o que eu vou Fazer aqui Pra vocês Tiro a água Da virola Muito importante Ó Uma pétala Duas Vamos fazer Os meus Antes né Vou aproximar Aqui ó Vou dar complemento A essa parte Que tu já tem Da minha decopagem Então vem uma pétala Duas Três Quatro Você pode também Estar fazendo Com pinta bolinha Tá gente Ó Uma Duas Três Quatro Pode fazer Com quatro Ou cinco Olha só Aí eu venho Com o meu Amarelo limão Com o outro lado Da ponta Do pincel E vou Ó Fazendo O miolinho Dessa florzinha Né Desse miozótico Que eu fiz Olha só Olha Depois que eu fiz Todos os complementos Aqui Eu vou decorar Essa parte De cima Mas antes Eu vou Secar É bom Que vocês Possam secar Gente O lado Onde você Tá fazendo Os complementos Que aí você Evita de borrar E tem um apoio Melhor Pra que você Possa fazer Traços mais Precisos Olha só Gente Bonito Que ficou Tá Fiz todos Os complementos Fiz esse Acabamento Aqui ó Esse acabamento Eu vim com Pincel filete Fiz essa curva Dois pontinhos Outra curva Só pra dar Esse acabamento Aqui ó Tá bom Você pode Fazer também Desse mesmo jeito Ou fazer Com arabesco Ou complementar Com galhos Retorcilhos Vai ficar bem bonito Também Tá Aqui na minha Tampa Eu não passei Nada Mas aí vocês Podem estar Passando um pouco Lixando Bem de leve Passa o primer Transparente E faz a decupagem Né E faz os complementos Também Tá bom Gente Ó Essa minha lixeira Ela é de encaixe Ela encaixa aqui Achei bem legal Esse design Tá bom E aí Como que a gente Vai fazer agora Pra poder usar Essa lixeira Se você for usar Na sua cozinha Vai respingar E não estragar Primeiro Depois que secou Tudo Você vai passar Esse produto Aqui ó Verniz acrílico Brilhante Tá Esse produto Passa o verniz Acrílico Brilhante Em toda a peça Espera secar Depois de seco Você vai passar Duas a três De mãos De verniz Geral Ou verniz Vitral Se você não tiver O verniz Geral Tá bom Você pode passar Também Se não tiver Verniz Vitral Nem tiver Vendo em geral Você pode passar Goma lá Com color Duas De mãos De goma lá Com color Já vai selar Sua peça Se espingar Água Você vai poder Fazer a limpeza Passar uma bucha Do lado amarelo Poder fazer a limpeza Não vai estragar O seu trabalho Tá bom E aí Gostou Se gostou Dá um like Se inscreve No canal Aqui embaixo Curte Comenta E compartilha Até o próximo vídeo E Tchau